Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo mais um quadro da nossa carteira pública do canal um quadro em que eu invisto 200 reais por mês com a perspectiva de chegar aos 10 mil reais será quanto tempo eu levarei para alcançar os 10 mil reais e investir 200 reais por mês em criptomoeda lembrando que isso aqui de forma alguma não é recomendação de compra, nem de venda, de nenhum ativo eu só criei esse canal com a perspectiva de você não cair em pirâmide financeira de você fazer os seus próprios investimentos em criptomoeda, não dê seu dinheiro para ninguém pega seu dinheiro, deposita e faça seus investimentos, essa é a única conscientização que eu quero para vocês entrando aqui no mercado bitcoin, comprei umas criptomoedas há um tempo atrás, acho que há uns 4 dias me pediram para fazer o acompanhamento da moeda, que eles querem ver quanto que está rendendo e como eu coloquei 200 reais, já está com 255 reais aqui, já tive uma valorização de mais de 20% investindo em criptomoedas, eu comprei duas criptomoedas, comprei a litecoin e o XRP comprei 100 reais de litecoin, o litecoin já está valendo 98 reais, ou seja, eu perdi dinheiro com a litecoin e comprei 100 reais de XRP e ganhei 56 reais em XRP, mais de 50% de lucro, está vendo? por isso que é importante a gente diversificar os nossos investimentos, porque imagina se eu tivesse comprado tudo de litecoin, eu não teria ganhado nada, estaria perdendo dinheiro, e como eu comprei duas criptomoedas um litecoin e um XRP, eu ganhei, imagina, ah, mas você poderia ter comprado tudo de XRP, poderia, mas o risco é alto também, o XRP poderia ter que estar caindo, hoje está subindo no mercado, então se eu vender meu XRP eu estou com um lucro de 56 reais, só que o meu foco é fazer a longo prazo, estou ensinando vocês aqui a investir em criptomoedas, não é recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum ativo estudem os ativos para você investir e não cai em pirâmide financeira, gente é isso que eu tenho para falar para vocês, espero que vocês gostem desse quadro o feedback que eu tenho é nos comentários, que vocês deixam no like e espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, se estiver gostando, deixa aí no comentário fala alguma coisa aí, tá bom, vamos interagir, obrigado e até a próxima